Senhor Presidente, nobres vereadores, comunidade que nos acompanha pela TV Câmara, público presente, bom dia, os quais eu cumprimento a pessoa da minha colega Cris e do Uael, que está aqui acompanhando presencialmente a sessão de Câmara. Gostaria de iniciar a fala desses temas livres, momento em que nós relatamos um pouco o que conseguimos resumidamente expor aqui sobre os nossos trabalhos da semana. Eu queria começar com uma atividade ocorrida ontem e para mim foi uma grande satisfação atendendo aí ao convite da direção do Colégio Maria Imaculada, só um minuto por favor, que através da campanha da fraternidade que tem como tema a juventude, me encaminhou um convite enquanto ex-aluno do antigo Chapeuzinho Vermelho, que era o colégio lá, e como vereador mais jovem da Câmara, eles me convidaram então para debater essa questão da juventude, da vocação, da carreira, lá no Colégio Maria Imaculada, agora sim, por gentileza. Então, deixar aqui meu abraço para a irmã Ildacy e para a professora Renata Rodrigues, que formalizaram o convite, acho que temos mais uma próxima. Aí foi no momento da palestra, tinha vários alunos presentes, mais uma. A próxima é a confraternização com os alunos, então registro aqui minha satisfação em participar, obrigado, desse momento no colégio em que eu tive a graça de estudar enquanto criança, e poder voltar lá para ministrar uma palestra nessa situação, foi muito prazeroso, bastante interessante a participação das crianças já se interessando pela política, e algumas até citando aqui, que algumas situações que assistem na TV Câmara, então é importante também sentir o quanto a TV Câmara é assistida por ambos os públicos. Um outro tema que eu gostaria de abordar foi a questão do transporte escolar na nossa cidade. Todos sabem, eu acompanho aí, ajudei a organizar a Associação dos Condutores Escolares de Jacareí, que é a associação que congrega todos os motoristas de vans escolares da cidade, que tem aí, os associados da associação, tem buscado seguir as regras estabelecidas pelo poder público para que transportem as nossas crianças com segurança. Mas me preocupou bastante o motivo, acho que tem uma foto da reunião que tivemos, aí a Raquel e o seu Edson, os diretores da associação, o motivo que os trouxe aqui foi a reclamação do número ainda de vans clandestinas, temos mais uma foto, se eu não me engano, o número de vans clandestinas que ainda circulam na nossa cidade. Obrigado. É preocupante eles colocando assim, motoristas fazendo transporte de crianças em carros de passeio, lotando muito mais que a própria capacidade do carro de passeio, e colocando em risco a população, sendo que para ser um condutor escolar, ele precisa ter uma série de regulamentações, precisa comprovar um curso de direção defensiva, precisa ter uma formação específica, o carro precisa passar por uma vistoria feita pela diretoria de transporte, então é algo sério que tem colocado as nossas crianças em risco, agora o ano letivo se iniciou, e é importante, me dirijo a vocês, pais de crianças que fazem utilização desse tipo de transporte, que procurem saber se o carro está regularizado. Fiz uma indicação recentemente, para que a diretoria de transporte, crie uma identificação visível a ser colocada no carro, acho que os taxistas têm algo parecido, para que o pai, na hora que tenha contato com a van, saiba se essa van está regulamentada ou não. Porque esse é o típico exemplo de que o barato sai caro. Pagar mais barato por um transporte desse, colocar em risco a vida do próprio filho, acho que não vale a pena. Nós sabemos que a questão do trânsito é cada vez mais desafiadora no nosso município, então temos que ter pessoas responsáveis, habilitadas e capacitadas para transportar nossas crianças. Então faço esse apelo aos pais, a TV Câmara tem feito também uma campanha de conscientização para que os pais contrate as vans regularizadas e não coloquem em risco as nossas crianças. Um segundo ponto, eu tive a oportunidade de receber, peço a técnica que coloque por gentileza, a foto do Tenente Coronel Acácio e do Major Paulo Henrique, que eles estiveram aqui no gabinete. O Tenente Coronel está assumindo agora o batalhão, o comando do batalhão aqui da nossa cidade, com o braço direito o Major Paulo Henrique já esteve aqui conosco. E a reunião foi muito produtiva, ele nos trouxe o panorama de alguns convênios que a própria prefeitura pode fazer junto à Polícia Militar, por exemplo, com relação à fiscalização de trânsito, em específico a questão da luta contra a fuga do pedágio. Nós sabemos que ainda existe uma intensa fuga de pedágio por caminhões pesados que entram pela estrada de Guararema, passam aqui pela Padre Eugênio, eles acabam passando aqui do lado da prefeitura, carretas gigantes, destruindo as nossas ruas, atrapalhando o nosso trânsito, exclusivamente para fugir do pedágio. E os agentes de trânsito não têm capacitação legal para poder fiscalizar a documentação de procedência da mercadoria e assim configurar a fuga de pedágio. A PM pode fazer isso. Então fiz a indicação para que a Secretaria de Infraestrutura faça esse convênio com a Polícia Militar. Mas o ponto-chave dessa questão foi também a questão do monitoramento em vídeo da nossa cidade. Nós sabemos que isso é um caminho sem volta, a utilização da tecnologia em benefício da segurança. A Secretaria de Segurança do Estado, junto com a Polícia Militar, também tem um programa em que prevê esta parceria, parecido com o COI, que é o Centro de Operações Integradas lá de São José dos Campos. Então aprofundamos isso. Sabemos que hoje a Prefeitura tem cinco câmeras em operação na cidade e que pretende ampliar isso, mas sugerimos, então também fizemos a indicação para que essa ampliação seja feita de forma integrada. Soubemos recentemente que a Associação Comercial de Jacarei instalou 60 câmeras, porém todas elas direcionadas para dentro dos comércios e sem integração com o Centro da Guarda Municipal ou o Centro da PM. Então essa integração é importante para que possamos ter essa tecnologia utilizada de forma eficiente para evitar os crimes e ajudar a solucionar aqueles que ocorram, como foi o caso lá do assassinato da gerente da drogaria, que por conta de um acidente até, de um posicionamento equivocado da câmera de um comércio, acabou por sorte filmando toda a ação que deflagrou aí a prisão dos verdadeiros criminosos. Então acho importante que investimos, que façamos esse investimento e tenho participado aí e cobrado dos órgãos para que possamos ampliar esse tipo de trabalho e monitoramento em Jacarei. Gostaria de também congraçar aí, acho que temos uma foto para ilustrar, todos sabem também, foi autor da lei que proíbe a utilização do capacete dentro dos estabelecimentos comerciais, também uma questão de segurança para que se evite aí a utilização do capacete como um meio para se dificultar a identificação do assaltante. Após nossa lei, nós fizemos, recebemos um ofício recentemente da delegacia, já apontando a diminuição de assaltos com esse tipo de comportamento e fiquei muito feliz de saber que a semana passada o governador Geraldo Alckmin sancionou uma lei igualzinha a nossa aqui, agora é uma lei estadual, então Jacarei foi vanguarda aí nessa lei que nós fizemos em 2010, agora é uma lei que vale para todo o estado de São Paulo proibindo qualquer motociclista de adentrar ao comércio portando o capacete. É importante frisar isso que antes, sem a existência dessa lei, se o atendente lá do comércio se negasse a atender o motociclista com o capacete, poderia configurar a discriminação ao consumidor vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. Agora, com esta lei municipal e estadual, o atendente do comércio ele é obrigado a não atender esse cliente, porque se atender vai colocar em risco os clientes que lá estão. E por fim, gostaria de levantar uma bandeira que já foi dita aqui nesses poucos segundos que me restam, acho que temos algumas fotos para ilustrar. Como todos sabem, eu sou professor da Unip há oito anos, a próxima, e estou desde 2007 lutando aí para a solução da questão do trânsito na entrada. Nós temos vários estudantes que aqui residem e estudam lá e vivem aí o problema do condicionamento, da falta de acesso que foi alterizada pela instalação da Unip pelo prefeito, então, Emanuel e então o diretor de transporte Eduardo Cury, a instalação daquela unidade de ensino sem qualquer tipo de acesso e iluminação pública que até hoje não tem na via pública. E esse requerimento foi encaminhado, acho que temos um outro agora pedindo para que então a mudança do governo municipal de São José fizesse uma tratativa. Temos uma próxima foto, uma próxima foto por gentileza. Tivemos uma reunião aí junto com o prefeito na Unip discutindo esse acesso e a próxima foto para fechar que mostra aí que a solução do problema vai ser o prolongamento da Avenida Davilino passando por debaixo da Dutra ligando com a Via Oeste lá com a região atrás da Unip uma parceria entre a Prefeitura de São José, a Prefeitura de Jacareí e a Unip nesta obra. Então, estamos trabalhando nesse sentido para que possamos resolver esses desafios das outras cidades. Obrigado e boa tarde. Bom dia a todos.